Aí eu fui me afundando mais ainda, aí eu falei assim, ai que merda meu, o que que eu fiz da minha vida, aí eu já não tinha mais o apoio dela, e aí eu tinha um espaço gigantesco aqui dentro que eu queria preencher, e aí foi quando eu fui me afundando, bebida, 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 prostituição, 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 eu quero encontrar felicidade, eu tinha aqueles momentos pequenos de felicidade, e aí me afundando, me afundando, me afundando, chegou um momento que nem ir trabalhar, eu consegui me afundar, eu conseguia mais. Sério? Tava te atrapalhando até o trabalho. Ah, tudo, tudo, Vilela, aí depois eu fiquei sabendo que no meio artístico o pessoal me chamava de Timaya, porque os caras me contratavam e eu não ia, tá ligado? Aí o Timaya da nova geração aí, mano. Ó o retorno. E aí eu fui me perdendo, só que, assim, eu fui me perdendo, mas ao mesmo, só que paralelo a isso, ela tava crescendo. Entendi. Entende? E aí, o que aconteceu foi que nesse meio tempo, ela assumiu um relacionamento com um cara muito bem sucedido, um cara respeitado, no meio, e os meus amigos que caminhavam comigo, eu já não tava mais na televisão, que eu tinha pedido a demissão, meti o pé, que eu queria viver, eu queria... Eu falei assim, eu quero ser cantor, eu vou cantar na noite, que eu vou ser estouro, eu quero viver essa vida de artista mesmo, que até então eu nunca tinha vivido a vida do artista, né? Eu quero a minha liberdade. Mas você tinha ganho uma grana legal ou não? Tinha, tinha, tinha. Tanto que a última conversa do Silvio, ele falou assim, foi lá no Jassa, ele falou assim, você conseguiu a sua casa, o seu carrinho? Falei, graças ao Senhor, eu conquistei. Aí ele falou assim, e agora? Aí eu falei assim, agora eu queria uma oportunidade pra eu fazer essa transição de carreira, né? Quero atingir um outro público. Ele falou, meu, você mora com seus pais, você tem cara de moleque, você... Não é o momento, como é que eu vou te dar um programa, audiência você pode até dar, mas o comercial não vai superar. Entendi. Entende? Não vai suportar, não tem como, o comercial não vai chegar junto. Você não tem autoridade pra você falar, ó, compre o Honda, porque as pessoas te olham como menor de idade. Ah não, ó, o carro tal, ou a construção tal tá aqui pra... Não, você não, não, você não construiu casa, não dá, não tem como. E ele tava certo, né? Ele tava certo, Vilelo. Só que é tantos nãos no momento que você tá perdido, que você fala assim, ninguém quer me ajudar. É. Eu lembro, Vilelo, ele falou, ele falou assim, presta atenção, menino. Não, ele não falou assim. Mas presta atenção, meu filho. Agora você vai aprender a ser artista. É. Você a vida inteira teve um suporte de uma grande emissora, de pessoas que se preocupavam com você, que limpavam a sua barra de várias coisas que você fez. Mas agora você vai ter que levantar um produto, você vai ter que correr atrás de patrocinadores, pessoas que acreditam nesse produto, vai ter que correr atrás de plataforma, de emissora, pra colocar o seu produto ali à mostra, e vai ter que correr atrás da audiência. E depois, não é você só ir lá e apresentar, não, você vai ter que fazer novamente todo esse processo. Mas tem uma coisa que você vai aprender, é ser um grande artista. Eu falei assim, é, é, o grande artista não é aquele que sabe cantar bem, apresenta bem e tal. O grande artista sabe vender o grande artista. Agora você vai aprender o que é ser muito. E na época, Viléo, eu saí do Jassa falando, eu falei assim pros meus pais, aquele velho não quer nada, não quer me ajudar e tal, é minha mãe. E aí hoje, que maturidade da minha parte, né? E assim, hoje é tão nítido. É, você entende. Hoje a gente consegue... É o que a gente só vem com idade mesmo, não tem jeito. É com idade, com idade. E aí eu, vivendo toda essa loucura, eu falei pro Silvio assim, Silvio, eu vou pra fazenda. Eu falei, pra fazenda? Você acha que é um negócio bom? Ah, é, porque lá eu vou beber, eu vou ficar loucão lá, e aí eu vou fazer a transição pro adolescente. Que transição, hein? É, é. Olha que loucura. Aí foi lá pra fazenda. E aí ele dá dentro... Meu... Só que mesmo assim as pessoas não me olhavam como uma pessoa madura, porque não era madura. Você era um menino, né? Era um menino, querendo viver, entende? Querendo... Eu tava ali tateando no escuro. Eu queria... Cadê a minha felicidade? Cadê? Cadê aquilo pra preencher o meu coração? Eu não encontrava em lugar nenhum, vilão. Nenhum, nenhum, nenhum. É muito louco isso, porque as pessoas olham e falam assim, meu, caramba, ó, sempre teve tudo. Mas o tudo não são as coisas que as pessoas te dão, te oferecem. Porque chega um momento que você ganhar algo já é tão normal que já perde o sentido, tá ligado? E eu tava na vida assim, tipo, caramba, cadê a felicidade? E eu olhava e falava assim, mano, eu não sou importante pra nada. A minha vida inteira foi uma mentira. Eu sentia dessa forma, entende? Era uma piada. Eu olhava pra mim e falava, mano, eu sou uma piada. Eu sou uma piada. Eu saio na rua, o pessoal fica gritando o Playstation pra mim. Eles vêm, todo mundo me conhece, mas o que que eu sou? Eu sou um cara que só roda a roleta, sabe? Eu tava com uma crise de identidade, eu, eu, e eu sempre me olhava como menor, sabe? Eu falava, meu, e foi nessa, nessa loucura toda que eu fui só me afundando, me afundando, me afundando, até que chegou um dia que eu fui passar o cartão num restaurante japonês, o cartão não cantava mais. Eu, pé, 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 liguei pra minha irmã, aí eu me, ela falou assim, Yudi, acabou. Não tem mais nada. Zerou, zerou. E vi, Lela, mano, você trabalha a vida inteira, desde os sete anos trabalhando, nunca teve queda. Sempre uma crescente, subida, subida. Na sua cabeça, o dinheiro não vai ter fim. Não vai acabar. Na sua cabeça, tá tudo certo, aqui, ó, tamo aqui, tá tudo bem. Não, vamos continuar bebendo aqui, ó. Ah, manda aí, ó, a maquininha, eu passo. Quando acabou, falei, meu Deus, uma coisa é você nunca ter, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, deve ser mó legal ter um carro importado, né? Nossa, deve ser mó legal a gente conseguir entrar nas baladas sem pagar. Pagar, ficar nada VIP. Nossa, deve ser mó legal. Uma coisa é você ter tudo isso e depois perder, por uma ignorância sua. Aí você se afunda mais ainda. Aí sabe o que eu fiz? E aí você vê quem era, dizia amigo e não é mais o pessoal que você faz. Você vê muito, né, nessa hora. Nesse tempo que ela tava ali já casada, os meus amigos todos começaram a andar com ela e com a turma dela, porque ele tinha mais dinheiro, ele tinha mais contato. E eu chegava nas baladas, o que era acesso livre, essas mesmas pessoas que me liberavam, quando eu chegava na porta da balada, ela já tava lá dentro, eu sabia que ela tava lá dentro. Essas pessoas que me liberavam falavam assim, ah, Yudi, não tem mais VIP, não tem como você entrar. Aí você começa a falar assim, meu... Eu só valho mesmo quando faço sucesso, quando tenho dinheiro. Cadê meus amigos, filho? Aí o que acontece? Mas é assim, o Tuti, ele só me suporta porque eu pago o salário pra ele. Para de pagar pra vir, não é? Não vai nem abrir a porta pra eu entrar, tá vendo? Mas é, cara, eu já passei essa baixa aí, eu sei como que é, some todo mundo. Todo mundo, né, Vilela? Todo mundo. Todo mundo. E você tem ajuda de gente que você não imagina, não é? Não imagina. Tem gente que você não... Não, é no meu amigo, de repente é o cara que tá lá, o pessoal que tá junto. É o cara que aparece, mano. É. Que aparece e você fala assim, caramba, daí... E eu não dava valor, né? Eu não sabia que vinha coisas boas dali, não, viu, meu? E ali foi um processo. Mas a gente como um homem, Vilela, pensa, você perde a fama, você perde o dinheiro, você perde a mulher da tua vida e os amigos vão junto. Mas peraí, vamos falar a verdade. Você perdeu a mulher da sua vida, mas você não ficou esperando também. Não, 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 não. Você tava na vida. Não, eu tava na vida. Tava lá testando lá, vamos achar essa mulher de... Eu perdi demais. Eu perdi uma, mas vou tentando. Eu nunca parei de testar, tá ligado? Mas com aquele rombo no coração, né? Com aquele rombo. Mas por quê? Porque eu tinha uma grande dificuldade em confiar nas pessoas. Eu entendi. A pessoa tá comigo porque... Por quê? É. Sabe? Porque ela quer alguma vantagem, né? É. E eu tive várias pessoas que passaram pela minha vida que gostavam realmente de mim. Mas eu não conseguia, porque o meu coração também queimava por ela. Eu nunca deixei de amar a Mila, sabe? Não deu certo, mas... Mas na tua cabeça, você lembrando hoje, tipo, acabou, perdi minha chance? Ou quem sabe um dia, ou já tinha desistido? Não, já na minha cabeça, um dia eu iria voltar. É? Eu já tinha muito claro isso na minha cabeça. Um dia eu vou voltar com essa mulher, porque é a mulher da minha vida. Um dia eu vou ter filhos, vou ter a minha casa, eu vou viver com essa. Mas é um tempo. É um tempo. Eu também entendia isso. Entendi. Em questão de relacionamento, era muito claro. Em questão do profissional, em questão como pessoa, eu não tinha claro. Pra mim, eu tava me afundando e não tinha fim. E você não via a luz? Eu não via. Não via. E não tinha ninguém também. Não tinha ninguém. Porque aí já não era mais um papo de pai e mãe conduzindo o filho. Era um papo de o espiritual conduzindo uma pessoa, sabe? E aí eu tava perdido. 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 Perdido.